Fala galera ligada no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, recentemente apareci por aqui falando que tinha vazado a próxima luta de Anderson Silva no boxe, a mídia mundial estava tratando como quase certo Anderson Silva vs Logan Paul ainda esse ano, principalmente depois que vazou né, que saiu um print onde essa luta era basicamente entre aspas confirmada, acontece que estávamos todos errados Anderson de fato já está com luta marcada, vai voltar a atuar muito em breve, mas não tem nada a ver com o youtuber americano segundo o site MMA Fighting, o brasileiro vai encarar o veterano, ex-campeão do UFC Tito Ortiz no dia 11 de setembro em Los Angeles, no mesmo card onde vai rolar a Vitor Belfort vs Oscar De La Roya e se você assim como eu não está entendendo absolutamente nada de onde brotou esse casamento, muito bem vindo ao clube Sobre o duelo, alguns pontos a se destacar, primeiro é que vai ser num peso combinado de 88kg fica no meio do caminho para os dois né, o Anderson batia 84kg no MMA e o Tito Ortiz era meio pesado, batia 93kg um abaixa um pouco e o outro sobe um pouco Outro ponto, o Anderson vem de uma atuação genial, digna do tamanho dele, retornou ao boxe em junho após mais de 15 anos e foi dominante contra um ex-campeão mundial da modalidade e 10 anos mais jovem E se presenciamos o Anderson fazendo o que ele fez contra um cara que na teoria seria um pesadelo logístico para ele vocês já podem imaginar o tamanho do favoritismo que ele vai vir para esse duelo contra o Tito que tem exatamente a mesma idade que a dele, 46 anos e um histórico num total de zero lutas profissionais no boxe Exatamente, o bad boy americano nunca sequer se testou na modalidade profissional, não atua no MMA desde 2019 e é bom frisar que embora ele tenha bons nocautes na carreira, ele veio do wrestling, seu forte era a luta agarrada Repito aqui, é bem fácil a gente presumir que o Anderson vai ser bem favorito para esse duelo que é interessante, vamos parar para assistir, embora seja diferente, curioso se é que podemos definir assim mas o que me chamou a atenção não é nem só o casamento que a gente não estava esperando mas o timing também, o tempo, o duelo vai ser daqui exatamente um mês, 11 de setembro ou o Anderson já estava treinando, já sabia dessa luta e conseguiram esconder as sete chaves ou de fato foi uma oportunidade que apareceu de última hora, ele pegou e vai ser muito bem recompensado para isso Agora, ele vai ganhar o mesmo tanto que ganharia se de fato enfrentasse o Logan Paul? Acho muito improvável porque do outro lado teríamos um fenômeno comercial que aquece a máquina, faz a roda girar e é um cara que tem um valor de mercado hoje, em 2021, em termos de vendas, muito maior que o Tito Ortiz O próprio Luiz Doria, treinador do Brasileiro, passou aqui, batia um papo exclusivo com ele no canal de Superlutas logo após a vitória do Anderson em junho e ele disse que de fato eles se interessavam que a equipe estava mirando algum desses confrontos, dessas superlutas contra astros americanos do engajamento, do entretenimento, tipo o Logan Paul É merecido, né? Por tudo que o Anderson fez a essa altura do campeonato recolher um cheque um pouco mais gordo, um pouco maior Mas isso mostra que o Anderson está indo na contramão do que estão fazendo os atuais lutadores de MMA que estão migrando para o boxe, atrás dessas lutas de entretenimento buscando sempre um salário maior, o que também não está errado Cada um tem um propósito O Spider está ali para se testar e pegar oponentes que tragam perigo real a ele O espírito competitivo está falando mais alto que as cifras milionárias e isso é muito admirável da parte do brasileiro ainda mais a essa altura do campeonato onde o cara já é uma lenda, não tem nada a provar e poderia apenas ir pelo caminho, entre aspas, menos difícil para colher os frutos Tudo bem que o Tito Ortiz com 46 anos em 2021 também não é um desafio que a gente olha e pense meu Deus, que bicho de sete cabeças que o Anderson vai ter que enfrentar a gente sabe que a letalidade do americano já não é a mesma há muito tempo mas ainda assim o cara está lá, se botando a risco e talvez seja exatamente por isso que ele é uma lenda que é um dos maiores de todos os tempos o cara não foge de desafio, né? Está aí, apareceu a oportunidade ele pegou uma luta que na teoria ele vai ganhar menos do que ele ganharia contra caras que ofereçam riscos menores mas ainda assim ele topou Agora, se você me perguntar o que eu acho nesse atual contexto sinceramente, pode parecer até um pouco estranho mas eu prefiro ver Anderson Silva vs Logan Paul é um casamento mais diferente algo que foge do senso comum Tudo bem, é voltado para o entretenimento mas sempre fica aquela dúvida do estranho, do curioso da gente olhar e falar e se acontecer alguma coisa diferente? Contra o Tito Ortiz fica muito mais puxado muito mais parecido com aquela famosa Liga das Lendas que o Vitor Belfort por tanto tempo bateu na tecla, né? dois caras vitoriosos com idades avançadas e que estão se testando num esporte novo numa modalidade diferente mas ao mesmo tempo, para ser bem sincero repito, eu ficaria com a primeira opção Logan Paul vs Anderson Silva já que é para ser diferente já que é para ser algo que vai engajar que vai intrigar que extrapolem que faça algo que a gente não imaginava até certo tempo e hoje a gente passa a entender a compreender que o mercado está mudando e essas oportunidades vão acontecer com mais frequência mês que vem tem um ex-campeão do UFC enfrentando o irmão dele Tyron Wuller vs Jake Paul não deixa de ser um entretenimento para a gente conferir mas eu quero saber o que vocês acham como que vocês encaram essa próxima luta do Anderson Silva Anderson vs Tito Ortiz foi a escolha correta para o atual momento? vocês preferiam contra o Logan Paul? ou outro adversário ainda? coloque aqui embaixo como vocês estão analisando nesse, podemos dizer, gerenciamento de carreira do Anderson no boxe e quem também, é claro, que vocês consideram favoritos favorito nesse duelo entre Anderson Silva vs Tito Ortiz coloquem tudo aqui embaixo e lembrem-se de se inscrever aqui no canal de Superlutas estamos batendo a marca de 100 mil inscritos amanhã, nessa quinta-feira tem entrevista exclusiva com o Vicente Lu que já está gravado, já está editado eu vou subir aqui no canal amanhã por volta das 11h30, meio-dia Vicente, que no último final de semana deu show finalizou o Michael Chiesa mandou o recado direto para Camaro Usman enfim, tem muito conteúdo, muita resenha então, conto com a sua inscrição conto com a sua audiência para os próximos vídeos valeu!